Oi gente, quero dividir com vocês hoje uma experiência que eu tive ao longo da minha carreira profissional relacionado a gerenciamento de vida e carreira. E eu estive com vários executivos, altos cargos de executivos, e a pergunta mais frequente nessas palestras, nesses fóruns, era justamente essa, como você consegue equilibrar sua vida pessoal com a sua carreira. Pois bem, duas palavras-chave surgiam nessas respostas, delegar e priorizar. Carol, o que é isso? O que é delegar? O que é priorizar? Priorizar nada mais é do que você olhar para as suas atividades do dia a dia e dizer qual a mais importante e qual a menos importante. Claro, tudo o que você faz é importante, não estou dizendo isso, mas algumas precisam vir em primeira instância, outras precisam vir de imediato, ser resolvidas naquela hora. Algumas podem esperar, isso é priorizar. Delegar é justamente contar com a confiança de outra pessoa, uma pessoa que pode fazer aquilo que você está fazendo. Você vai não somente desenvolver essa pessoa, ensinar aquilo que você já sabe e prepará-la, como você vai ter um braço direito, você vai ter uma pessoa de confiança ali com você, te ajudando nas suas atividades. Ali nesse exercício entra muito a confiança e humildade, porque você tem que admitir que você não dá conta de carregar o mundo nas costas e ninguém precisa carregar o mundo nas costas e tentar resolver tudo. O tema hoje em dia é trabalho em equipe, ninguém, nenhuma empresa espera que você faça tudo sozinho, mas eles esperam sim que você tenha maturidade e reconhecimento das atividades que são suas e de como lidar com elas, como priorizá-las e como pedir ajuda, ou seja, delegar aquilo que pode ser feito por outra pessoa. E muitas vezes você vai descobrir que essa pessoa pode fazer o serviço tão bem ou melhor do que você faz. Então por que não delegar? Não fique com medo de compartilhar conhecimento, compartilhe conhecimento, divida com as pessoas aquilo que você sabe, vai ser bom para elas e para você. E além disso, você vai ter muito mais controle e muito mais tempo para você na tua vida, você vai conseguir gerenciar e finalizar os teus afazeres no teu trabalho, sem ter que levar trabalho para casa, sem ter que levar preocupações e aí você vai conseguir dedicar tempo para os seus filhos, para a tua família, para você mesmo, para os teus hobbies. É isso, é a tua mentalidade que vai mudar. Compartilhe comigo os teus pensamentos, a tua experiência com o delegar, com o priorizar. Entre em contato. Até mais. Obrigada.